A cidade de Capitólio recebeu a primeira prova dos desafios Aquamundo neste final de semana que aconteceu no Balneário do Lago Hotel. O evento reuniu nadadores da região e também de outros estados. Confira na reportagem de Jonathan Tavares. Aconteceu sábado, dia 6, no Balneário do Lago Hotel, o Travessias e Desafios Aquamundo, uma maratona aquática nacional com várias etapas. É o que explica uma das organizadoras Chantrelle Vonsky. Pessoal, a gente está aqui em Capitólio, no Hotel Balneário do Lago. Desafios Aquamundo, a nossa terceira etapa aqui em Capitólio. A gente tem aí hoje, teve o dia inteiro de prova, período da manhã aconteceram as provas de 1km e agora a gente está finalizando a prova de 10km e logo logo os 4km agora é no período da tarde. Estimativa aí de 1.400 atletas divididos nas 3 provas e mais de 2.000 pessoas frequentando aqui o hotel ao longo do dia, né? Acompanhantes, familiares, público que veio só assistir, conhecer a maratona aquática, conhecer o Desafios Aquamundo. Essa parceria aí já vem desde 2019, né? Que é a terceira etapa aqui. A gente fez uma etapa em 2019. A gente teria uma etapa em 2020 que foi, infelizmente, cancelada por conta da pandemia. Voltamos em 2022 e agora em 2024 a nossa terceira etapa aqui no Hotel Balneário do Lago. Sempre abriram as portas e foram solícitos com a gente. Para a cidade é ótimo, para o hotel é ótimo. A gente queria agradecer também, né? O hotel por essa parceria que possa durar outros anos também. O pessoal adora o hotel. Sempre um espaço bacana para a gente fazer o evento aqui. E fora essa vista maravilhosa. Esse evento trouxe milhares de turistas esse final de semana para as cidades de Capitólio e Pinhuí, lotando todas as hospedagens. Toninho Massareco, proprietário do Balneário do Lago Hotel, nos contou sobre a importância desse evento para Capitólio e toda a região. Hoje é um sábado muito feliz para nós aqui do Hotel Balneário do Lago. Estamos recebendo o evento do Aquaman, que é um evento anual aqui no nosso município. Eu queria dizer que eu estou muito satisfeito. É um evento importante para todo o município, para todos os empresários de turismo, para a população em geral. E nós do Balneário do Lago estamos investidos nesse evento, porque inclusive é um planejamento nosso para que tenhamos mais eventos desse nível aqui no nosso hotel e na região de Capitólio. Eu queria aproveitar a ocasião, o momento, para convidar todos os empresários de turismo do Brasil inteiro, da área de turismo aquático, ecoturismo, turismo de contemplação, que venham para cá e nos procurem, que nós estamos sempre dispostos a conversar e investir em todos os projetos que foram bons para Capitólio e para o nosso hotel. Segundo a estimativa da organização, esteve presente vários participantes dos estados do Paraná, São Paulo, Goiânia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Assim completando esta etapa super importante.